E vamos a um giro pelas principais notícias do continente com a síntese web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. O herói cubano René González está na Venezuela, demonstrando sua solidariedade e apoio com a Revolução Bolivariana. González visitará o Quartel de la Montaña como homenagem ao líder do sul americano Hugo Chávez. O ministro das Relações Exteriores na Venezuela, Elias Agua, apresentará no Unasul as provas de um plano de golpe de Estado. O governo venezuelano rejeita possíveis sanções dos Estados Unidos e as qualifica como detestáveis. O chefe de Estado, Nicolás Maduro, indicou que o mundo deve saber a verdade sobre os atos violentos no país. Um testemunho indica que o ex-presidente Uribe conhecia da espionagem contra o processo de paz e a guerra suja contra o presidente Juan Manuel Santos. Como resposta do escândalo, Uribe tenta não reconhecer os resultados eleitorais do domingo. A presidente Michel Bachelet prometeu uma reforma constitucional que leve a Chile a um patamar maior, acabando também com o lucro com fundos públicos no setor educativo. Esta sexta-feira teve a tarde mais fria do ano até agora no Rio Grande do Sul. Ao meio-dia, os termômetros marcavam 5 graus e 7 décimos em São José dos Ausentes. Aqui na capital, a máxima foi de 13 graus. Vamos à previsão do tempo para saber se as baixas temperaturas continuam no sábado e, claro, no domingo. Vem por aí um final de semana gelado. A massa de ar polar que atua sobre o Estado mantém o tempo firme, com temperaturas muito baixas ao amanhecer. A mínima deve ser de apenas 3 graus na campanha. Há previsão de geada em alguns pontos do Estado. Porto Alegre vai ter sol entre nuvens e máxima de 16 graus à tarde. Variação de nebulosidade também no litoral norte. Faz 17 graus em Tramandaí. Já o noroeste gaúcho deve ter um amanhecer congeada. A mínima em Ijuí é de 4 graus. Muito frio em Santa Maria, na região central. Olha só, 2 graus ao amanhecer. Tempo bom na fronteira oeste. A máxima chega aos 16 graus em Uruguaiana. No domingo, as temperaturas ficam ainda mais baixas. As mínimas oscilam entre 1 e 5 graus. E a segunda-feira vai ser marcada pelo retorno da chuva no Rio Grande do Sul. A Caixa Federal promove o décimo feirão da casa própria em Porto Alegre. São mais de 45 mil imóveis em condições especiais de financiamento. Em todo o país, nos dois primeiros finais de semana, o feirão movimentou mais de 12 bilhões e meio de reais. Quem encaminhar a compra da moradia pode optar por pagar a primeira parcela somente em janeiro do próximo ano. A norma vale para quem usar recursos do Fundo de Garantia e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A promoção da Caixa Federal vai até domingo no Centro de Eventos da Fierix, na Avenida Assis Brasil. Na área da saúde, já está pronto o esquema para receber as seleções e os turistas durante a Copa do Mundo em Porto Alegre. Já as escolas do município e do Estado ainda estudam como será o calendário de aulas durante o período dos Jogos. A Secretaria Municipal de Saúde vai reforçar as equipes e as estruturas de atendimento durante a Copa do Mundo, especialmente no caminho do Gol, que vai do mercado público ao estádio, na FanFest e no Beira Rio. Na FanFest, as ambulâncias estarão posicionadas duas ao lado do palco e uma na UPA. a fim de ter fácil saída em caso de emergência. Além disso, socorristas vão circular pelo local para garantir o primeiro atendimento. Em caso de urgência, os pacientes serão encaminhados aos hospitais da cidade. E em cada uma das cinco estações montadas no caminho do Gol, haverá duplas de socorristas. Toda comunicação entre os profissionais de saúde será feita por rádio, já prevendo falhas de sinal de celulares. Todos os hospitais vêm sendo treinados já com os cursos que teve do Ministério da Saúde, ou proporcionados pelo Estado, pelo município, como montar planos de catástrofe. Reuniões de alinhamento já aconteceram. Eles entregaram os planos de catástrofe para dentro, para a Secretaria, para poder estarem nos pontos de regulação, no gabinete de crise, no SAMU, na central de leitos, junto na central do Estado também, trabalhando em conjunto, para que, havendo a catástrofe, a gente possa acionar esse plano e os hospitais consigam se preparar, já sabendo o que fazer e não seja uma surpresa. Já no Beira Rio e nos centros de treinamento, a responsabilidade é da FIFA. O Hospital Mãe de Deus atenderá as delegações da Copa. Em caso de qualquer incidente envolvendo torcedores, será acionado o primeiro SAMU, que definirá o local de atendimento na cidade. Nas equipes, haverá profissionais de saúde bilingües. Em caso de catástrofes, também serão chamados para resgate a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Durante a Copa, Porto Alegre vai contar com o reforço de mais 10 ambulâncias para, em caso de necessidade, poder atender o grande número de pessoas que circulará pela cidade, além das ambulâncias posicionadas nas cinco áreas de exibição de jogos. As ambulâncias são móveis, ou seja, onde tiver a aglomeração, onde tiver o acidente, elas vão estar lá. O efetivo já de Porto Alegre vai continuar operando a cidade como ela está. Tem a questão de mobilidade, enfim, mas tem as zonas preferenciais, ambulâncias podem ir, articulação com o IPTC, enfim. O Estado constituiu a Força Estadual do SUS, equipou essa força, tem material para montar um hospital de campanha em qualquer ponto do Estado, em duas a três horas, para prestar atendimento no ponto da catástrofe. Então, não só a Porto Alegre, o Estado do Rio Grande do Sul está muito bem articulado. Na área de educação, se for decretado ponto facultativo nas escolas estaduais durante os dias de jogos, as aulas deverão ser compensadas antes do fim do ano letivo, marcado para 19 de dezembro. A preferência é que o conteúdo seja recuperado nos dez sábados permitidos para este fim. As escolas que tiverem, junto com a sua comunidade, a necessidade de reorganizar o atendimento do estudante, que tem variáveis questões, conversamos antes, a questão do transporte, por exemplo, em localidades do interior, que está ligado ao transporte da prefeitura e, às vezes, inviabiliza, dependendo do que as prefeituras também colocarem para a sua rede. E é intenso o ritmo de trabalho no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, onde está sendo montado o acampamento Farroupilha Extraordinário. As obras dos 83 piquetes devem estar concluídas até 10 de junho, cinco dias antes da primeira partida da Copa do Mundo na capital. O objetivo é mostrar a cultura gaúcha para os turistas que visitarem a cidade durante o evento. A expectativa é que pelo menos 400 mil pessoas circulem no local. A nossa expectativa é até o dia 12, já estarmos com o nosso acampamento montado, pronto, para a inauguração, dia 12, às 9 horas da manhã, onde iniciamos o acampamento extraordinário com a visitação dos turistas, das pessoas que vêm de outros países para visitar o estado do Rio Grande do Sul e ver o jogo da Copa, assistir o jogo da Copa. E nós estamos aqui para mostrar a cultura do Rio Grande do Sul, aquelas atividades que nós temos dentro dos galpões, com as oficinas. Oficina de dança, oficina de churrasco, mostrando toda aquela nossa cultura gaúcha do Rio Grande do Sul. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias, e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Um bom final de semana e até segunda.